Tempo! Correndo, Lu! Aqui? É? Corre! Tempo! Volta, né, Dando? Já! É arriscada! Será que essa barriga não era linda e pintaram de azul? Será que ela era verde e pintaram de azul? Mas é madeira! É verdade! Falei, falei! 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 Falei, falei! Falei, falei! Pula, pula! Pula, pula, pula! 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 Pula, pula!